A CIDADE NO BRASIL Quem é você? O que você quer de mim? O que eu quero? Eu quero você. Você não pode se esconder. Vamos te encontrar. Eu quero que você o resgate. Para poder olhar para você e julgar o seu valor aos olhos de Alonso. Para poder olhar para você e julgar o seu valor aos olhos de Alonso.